Duas novidades excitantes sobre o Laravel 5.3 são dois pacotes adicionais chamados Laravel Scout e Laravel Passport. Nessa aula nós vamos cobrir o Laravel Scout, que é basicamente um pacote opcional para o Laravel 5.3 que permite fazer buscas em algum search engine de forma muito facilitada. Ok, como que funciona? O suporte inicial desse pacote é somente para o Algolia, que é o mesmo que faz essa busca aqui do site do Laravel mas eu mandei uma proposta aqui, uma PR, para suporte a Elasticsearch. Se essa proposta não for aceita, eu provavelmente vou divulgar esse código como um pacote separado mas criar pacotes, drivers adicionais de busca para o Laravel Scout é extremamente simples. A instalação dele é bem padrão dos pacotes Laravel, você primeiro vai requerer o pacote Laravel Scout adicionar o provedor de serviços, fazer a publicação do arquivo de configuração. Vou voltar aqui no projeto, eu tenho um projeto básico, já fiz a instalação do pacote ativei ele aqui no meu provedor de serviços e eu também fiz a publicação então eu tenho um arquivo scout.php de configuração, o driver aqui configurado, né? Scout driver, no padrão é Algolia, no meu .env está configurado como Elasticsearch porque eu estava trabalhando na PR que eu acabei de mandar. Existe uma configuração de query para ele indexar tudo utilizando queries para talvez você vai indexar, sei lá, mil documentos na sua busca então colocar isso aqui como query é uma boa opção, tá? Então você tem as configurações de ambiente, etc. Eu não vou entrar tanto em detalhes porque é bem simples, tá? Então o que a gente vai fazer? Nesse projeto de exemplo eu tenho dois models, um chamado team e outro chamado user. Se eu mostrar para vocês aqui em database, a gente tem aqui as migrações, né? E aqui dentro das migrações eu tenho a migração do usuário que basicamente tem um team ID, foi o que eu modifiquei nessa migração e na migração de equipes é basicamente um nome, ok? Então vamos lá, o que a gente precisa fazer para utilizar o Laravel Scout? É muito simples, como ele já está habilitado, já está pronto para ser usado aqui em team eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o use searchable Ok, é isso que a gente precisa fazer, tá? O model team já pode indexar e buscar entradas no nosso Elasticsearch ou no algolha ou no outro driver que você esteja utilizando Vou fazer a mesma coisa aqui no user Eu vou importar o searchable Ele já fez o import aqui para mim E estamos prontos para poder trabalhar Voltando aqui no nosso projeto eu vou fazer o seguinte php artisan migrate, tá? Só para a gente poder rodar as migrações Eu tenho um seeder aqui que eu criei, deixa eu mostrar para vocês antes Que o meu seeder é muito simples Ele basicamente cria várias equipes E depois cria vários usuários Aqui eu coloquei um valor meio absurdo Tipo mil equipes e sei lá, cem mil usuários Ele não vai chegar nisso porque o fake geralmente trava com dados repetidos Então vamos fazer o seguinte Vamos criar cem equipes e sei lá, cinco mil usuários Talvez a gente consiga executar isso sem problema Então vamos lá, vou voltar aqui php artisan migrate menos menos seed E vejam que À medida que ele vai criando esses registros Como eu tinha ativado Aqui no nosso model Que ele tem essa trait searchable Automaticamente Se eu voltar aqui Ele está processando isso tudo em queries E indexando os models que estão sendo salvos Então isso que é o mais interessante sobre esse pacote Que ele vai fazer isso automaticamente para você Vamos esperar ele terminar a migração Ok, ele demorou um pouco Mas ele terminou Porque nós criamos vários registros Então vamos fazer o seguinte Vamos brincar aqui através do php artisan thinker Então a gente vai fazer o seguinte App Tim E agora como a gente está utilizando a trait searchable Lá dentro do nosso modo A gente pode utilizar o método search Int Por exemplo E vamos colocar o método get no final Ok Vejam que ele me voltou Todos os models Todos os registros Que tem int no nome No nosso caso aqui O nome é bem tranquilo Porque a gente só tem um campo de texto Mas vamos falar Por exemplo A gente sabe que o inc De id 80 Então se a gente quisesse buscar algo mais específico Através do get A gente poderia fazer algo como Where Id 80 Vamos colocar Bear Então vejam que ele colocou aqui Todos para mim O Bear Bear alguma coisa Então o faker colocou esses nomes aleatórios Mas é só para mostrar para vocês Como que ele busca Só que Para você otimizar isso aqui Vamos pesquisar só por A Que ele vai retornar muitos registros Get Vamos passar um count aqui no final Vejam que ele retornou 74 registros Não é tanta coisa Porque eu coloquei Poucos registros Mas a gente poderia fazer o seguinte Em vez de get A gente poderia colocar um paginate Exatamente igual Você faz Com o nosso Query Builder lá do Laravel Para database Só que dessas vezes A gente está fazendo uma busca Então vou mostrar para vocês Um exemplo um pouquinho mais prático A gente está utilizando o Tim Que só tem um campo de texto A gente pode utilizar o módulo User Search Vamos precisar por dois L's Eu acho que eu vou conseguir mostrar O que eu estou tentando Aqui Vejam que Nesse registro Aqui Ele está revoltando Dois L's Veja o que eu estou fazendo Na pesquisa Não precisa paginate Vamos colocar como all Tá Get na verdade Então vejam o que ele está fazendo Eu fiz uma pesquisa Pelo termo LL Nesse registro aqui Ele achou no nome Que é L O LL E nesse registro aqui Vejam que não tem LL no nome Mas tem LL no e-mail Então automaticamente Se o seu módulo tivesse mais campos Essa busca iria agregar todos Existem outras opções Que você poderia fazer aqui Para poder personalizar a busca Como passar somente alguns campos Para serem indexados Essa ferramenta é extremamente Mais rápida e poderosa Para você trabalhar Com o seu serviço de busca favorito